Já cantei a canaver Ouvir ao pá de um malhão Cantei a chula do mim É assim, já cantei a festa 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 Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tolteia 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 É sim ser a doença pasar, é sim ser a doença apesta, é sim ser a doença aposta, é sim ser a doença apesta, ultimamente a atua경ar. Mãe daia, seu dia a sábado Mãe daia, seu dia a sábado Que a mulher já está passada Que a mulher já está passada E o filho já está passada É assim, seus dedos à festa 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 É fano de amor e pouco A CIDADE NO BRASIL